Olá, Bahia! Nós estamos aqui agora na Advocacia Geral da União. Estou com o ministro Messias, com o ministro Camilo, com a minha equipe, com a equipe do MEC e da AGU. Nós viemos aqui agora celebrar o acordo final para o precatório controverso que a gente vem há 20 anos trabalhando e agora, com essas equipes trabalhando, a gente consegue definitivamente resolver. E, na verdade, é um percentual que vai para os professores, para os funcionários de educação, a outra parte vai intensamente para a infraestrutura, tecnologia e trabalho com assistência, para que os estudantes possam ser bem cuidados. Não é isso não, Messias? Muito bem, uma alegria estar aqui com o governador Jerônimo, o ministro Camilo. Cumprimos aqui hoje a determinação do presidente Lula, que mandou a gente encerrar esse processo e dar o dinheiro para o Estado da Bahia para pagar os professores para ir para a educação do Estado da Bahia. O presidente Lula manda um abraço e dizer que, sabendo a certeza de que esse dinheiro vai ser muito bem gasto, porque está nas mãos aqui cuidadosa do nosso querido governador, que tem um carinho especial pela educação de sua equipe. E é uma alegria enorme celebrarmos e fecharmos esse acordo. Não é não, ministro Camilo? Sem dúvida. Um abraço ao Paulo Baiano, que é ao lado desse grande governador Jerônimo. Agradecer ao ministro Messias e toda a sua equipe da AGU, que, por orientação do presidente Lula, encerra um processo de 20 anos do Fundef. Portanto, cumprimentar aqui a nossa secretária Adélia, secretária de Educação do Estado. E não tenho dúvida, Jerônimo, que esse dinheiro será muito bem aplicado. O que você vem fazendo, novas escolas, garantir a oportunidade para os jovens do Estado da Bahia. E segunda-feira, estamos lá juntos para lançar o Pé de Meia lá do presidente Lula. Um abraço, bem forte. Um abraço, Bahia. Um abraço. Eu vou publicar, tem que publicar. Um lar de pagamento, não demanda anulidade aí, né? É, Bárbara. É. É, mas são seis, pai. São seis? Não, não sai. Quando você quiser, Camilo. Tem um advogado aí doido para declarar anulidade. Não faço, não. Eu estou na frente de discussão. Não, não é, sim. Não, pai. Quando você me cede, o advogado, você faz. Quando você ganha o processo, você vai colocar a traça. Você assiste, legal. Eu não vou correr. Eu não vou correr. Eu não vou correr. Eu não vou correr. Eu vou sair de um advogado. Eu não vou correr. 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 E o papo fechado. E o papo fechado.